Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja a minha luz, Maria passa à frente. Olá família, falta um mês para o nosso louvor esperado, você já está se organizando? Teremos a presença da querida irmã Zélia, animação de Marília Melo. Um dia de pregação da palavra, de oração pelos enfermos e grandes milagres. Dia 19 de fevereiro, das 8 da manhã às 17 horas, no ginásio municipal de Itapecirica da Serra, Avenida Dona Anila, Rua da Delegacia. Venha com a sua família, seus amigos e você que está formando uma caravana, já inscreveu a sua caravana ali no nosso site? Inscreva-se, vamos ver com muita fé! Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado, porque Ele opera maravilhas em nossa vida. Você crê nisso? Tenho a certeza que sim, porque você é uma pessoa que agora está sendo inundada, inundada pela presença do nosso Deus. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. São João Bosco nos diz, trabalhemos como se tudo dependesse de nós, confiemos como se tudo dependesse de Deus. Peçamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Já ouvi tantas vezes as pessoas dizerem, ah padre, eu estou precisando de um milagre. E às vezes até esta pessoa vai todos os domingos na Santa Missa, mas quando ela fala, parece que está ali desanimada, não sabe o que fazer. Eu quero dizer para você que a maior fonte de milagres deixada por nosso Senhor Jesus Cristo está na Eucaristia. E por quê? Porque ele não deixou ali simplesmente uma lembrança para ser repetida como se fosse uma peça de teatro. Não. Aquilo que Jesus quis que fosse continuado, é aquilo que ele começou na quinta-feira santa, quando ele disse, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, para que aconteça em nós. Aquilo que ele fala aqui em João, no capítulo 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Repare, quando nós vamos, principalmente no domingo, participar da Eucaristia, da Santa Missa, não vamos somente para um prédio, mas nós entramos na sala de cima, na sala do cenáculo, onde Jesus começou a Eucaristia que continua em nossos altares. Quando nós entramos na igreja, nós estamos entrando em nossa casa. E São Pedro Julião, em Marte, ele diz que Jesus está pronto para atender a todos os nossos pedidos. E ele completa. A nossa participação na missa não pode ser simplesmente um hábito piedoso, uma obrigação, um costume. Mas tem que ser o desejo de ouvir Jesus, tem que ser o desejo de a gente ser curado e libertado por ele. Por isso, São Pedro, em Marte, ele diz, temos que aprender a ouvir o que ele fala. E temos que recebê-lo na Eucaristia com a certeza de que ele age. Quantas vezes depois da comunhão, nós não fazemos aquilo que ele diz em um dos seus livros. Deixai, se quiser, diz, que a Santa Hóstia permaneça um momento sobre a vossa língua, a fim de que Jesus, verdade e santidade, a purifique e santifique. Introduz-a depois em vosso peito, no trono do vosso coração e adorando em silêncio. Começai a ação de graças. Repare que maravilha. Comungar, voltar para o nosso lugar com a certeza. Sou um sacrário vivo. Jesus está aqui, não vou perder a oportunidade de abrir para ele o meu coração. E aí então, você descobre, não posso mais ficar sem participar da Eucaristia. Porque é Jesus que vem habitar em mim e vem me tornar um novo homem, uma nova mulher. Deus maravilhoso, dai a cada um destes teus filhos e filhas a graça de, entrando na Santa Eucaristia, ter este encontro curador com Jesus. Amém. Descubra este poder que está à sua disposição. Aqui é seu lugar, encontro com Cristo. Estamos nos dias finais do mês e estamos precisando da sua ajuda para completar o nosso 100%. Você tem sido tocado pela mensagem de Jesus no nosso programa? Então eu estendo a minha mão para você. Ajude-me, ajude-me a manter no ar o programa Encontro com Cristo, com quanto você puder ajudar. E assim, eu vou continuar entrando em sua casa com esta mensagem de bênção. De coração, eu peço, Jesus misericordioso e Nossa Senhora dos Prazeres, abençoem a você. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini. Quantas pessoas que nos acompanham e estão em um leito de enfermidade, em casa ou no hospital? Quantas pessoas que estão cuidando dos doentes e precisam também da bênção de Deus? Por isso, se você está doente, não se sinta sozinho. Neste momento, Deus está te visitando para te abençoar. É com esta confiança que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecirica da Serra, para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, neste momento eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital. Estendo as minhas mãos sobre aqueles que cuidam também dos enfermos. E eu peço, derrama a saúde do Espírito para que tenham fé viva. Derrama a saúde para as emoções, trazendo confiança. Derrama a bênção para a saúde do corpo, porque tu és a fonte da saúde. E abençoe e santifica esta água, para que todos aqueles que dela beberem possam receber o medicamento espiritual para a sua enfermidade. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Faça como eu. Tenha junto de você a medalha de libertação e proteção. E também coloque em cima da porta principal da sua casa, em sinal do pedido de libertação e proteção da sua casa. Adquira o nosso kit com quatro medalhas que serão especiais para você. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 para adquirir a medalha de libertação e proteção. Aqui é seu lugar, conto com Cristo.